Agora nós vamos começar a criar o nosso mundo utilizando as Tile Sets. Então, primeiramente, nós vamos criar o nosso Tile Set usando essas imagens. Nós temos aqui um conjunto de muitas imagens, muito legais mesmo, e com isso você pode montar mundos bem bonitos, bem legais. Então vamos começar aqui criando uma nova cena, New Scene. Beleza? Beleza? Nessa cena nós vamos colocar como Node principal um Node 2D, e vou renomear esse Node para Tile Set. Opa, faltou um T, Tile Set. Aqui nesse Tile Set eu vou colocar todas as Tiles que vão ser compatíveis com o nosso jogo. Então, para isso, eu vou colocar como filho um Sprite. Esse Sprite eu vou chamar, por exemplo, de Grassmid. que vai ser essa imagem aqui. Eu vou arrastar essa imagem para cá. Já veio para cá perfeitamente. Agora, essa Tile aqui, quando estiver no nosso jogo, ela vai ter colisão. Então, o que eu vou fazer é, como o filho dela, eu vou colocar um Static Body. Static Body, já tem aqui. Tem aqui o nosso Static Body. E como filho do Static Body, ele tem que ter uma área de colisão. Então, eu vou adicionar um filho e vou colocar um Collision Shape. E esse Collision Shape vai ser um quadrado. Afinal, o nosso bloco é um quadrado. Eu venho nesses pontinhos daqui e ajusto o nosso quadrado. Mas, observem que fica um pouco complicado ajustar perfeitamente. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Nós podemos vir em Edit, Configure Snap. Mas, antes disso, vamos vir aqui na nossa imagem. E vamos observar que ela tem 70 por 70. Então, nós vamos vir em Edit, Configure Snap. Grid Step, vamos colocar 70. E aqui, 70. E Show Grid. Nós já temos uma grade de 70 por 70. E agora, nós vamos colocar Use Snap. Use Snap. Agora, nós podemos arrastar... Opa! Está vendo que ele está dando erro aqui? Ele não está deixando pegar um quadrado aqui. Então, nós vamos vir em Edit, Configure Snap. E vamos colocar 35, que é a metade de 70. 35. Vou dar um Close. Vamos ver se agora vai. Agora, foi tranquilo. Beleza? Então, nós já temos o nosso primeiro bloco. O que nós podemos fazer agora? É dar um Ctrl D nesse bloco. Arrastar aqui para a direita. Opa! Eu quero arrastar o bloco inteiro. Observem que ele só vai para o centro das imagens. Isso é um pouco chato mesmo. Porque a imagem, ele calcula pelo centro. Já os collisions, às vezes não. Então, vamos tirar esse Snap aqui. Para a gente poder arrastar melhor. Vamos colocar aqui do lado. Colocar aqui a posição certinho. 70. Zero. Aqui do lado. Esse aqui vai se chamar Grass Left. Grass Left. E nesse Grass Left, eu vou colocar a imagem Grass Left. Já dá para ver que a imagem ficou aqui bonitinha. Eu vou, novamente, duplicar essa imagem. Opa! Lembre-se que quando for arrastar, dar um Alt Shift. Caramba! Grass Left. Alt Shift. E arrasta. Vamos acertar aqui para 140. Esse Grass, vamos chamar de Grass Right. E arrastar a nossa imagem em Right. Já temos nossa imagem em Left e Right. Agora eu quero trazer essa imagem aqui. Grass Center. Então, eu vou, novamente, duplicar isso aqui. Seleciono aqui, dou um Alt Shift e arrasto. Agora a posição desse aqui vai ser 210. Vou colocar Grass Center. E vou arrastar a nossa imagem no centro. Está perfeitinho aqui. Vou vir aqui também e adicionar a nossa água. Então, vamos achar a água. Temos aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Tanto faz. Vou duplicar aqui. Essa vai ser a nossa Liquid Water. Vamos colocar diferente. Vamos colocar Water Top. Fica mais fácil. Water Top. Só que a nossa Water não vai ter colisão. Então, nós podemos deletar esse Static Body. Podemos posicionar até aqui embaixo. Se quiser. Você pode posicionar onde você quiser. Pode colocar até aqui. Aleatório, em qualquer lugar. Mas é só para deixar bonitinho. É interessante a gente posicionar de forma bonita. Então, 0,70. E aqui em Water Top. Vamos arrastar a nossa Water. Vou duplicar. Colocar aqui do lado. E esse aqui vai ser o meu Water Center. Já temos o suficiente aqui. Depois, se nós quisermos, nós podemos adicionar mais coisas. Mas com isso já dá para fazer um joguinho bonitinho. Então, nós vamos salvar essa cena. Save Cine. Vamos salvar como Tile Set mesmo. Dar um Save. E agora, nós vamos vir em Cena. Convert to Tile Set. Vou criar uma nova pastinha aqui. Tile Set. Tile Sets. Só para deixar organizado. Vou colocar Tile Set mesmo, como nome. E vou dar um Save. Opa. Tem que dar Tile Set.trs. Dar um Save. E beleza. Podemos fechar a nossa cena agora. Vamos escolher esse chão aqui. Que esse chão não vai ser necessário mais para a gente. Eu vou vir aqui em Game. Clicar com o botão direito. Adicionar um novo filho. E aqui eu vou colocar Tile Map. Vou renomear aqui. Vou colocar o que tem minúsculo, só para deixar no padrão. E em Tile Set aqui, eu vou vir aqui. Load. Tile Sets. E selecionar o que nós acabamos de gerar. Observe que ele já trouxe todos os nossos blocos aqui para a esquerda. E isso é muito legal. Facilita muito na hora de movimentar os blocos. Quer dizer, montar o mapa. Então, nós podemos selecionar um bloco aqui. E colocar onde nós quisermos. E fazer o nosso mapa customizado. Então, eu vou pegar aqui um bloco, por exemplo, Grass Mid. Colocar aqui. Arrastar aqui para a esquerda. Eu posso pegar esse Grass Center. E arrastar toda essa parte aqui. Se eu errei alguma coisa, eu posso clicar com o botão direito. Que ele apaga também. Então, eu vou montar o nosso mapa aqui. Posso pegar as nossas plataformas voadoras. E, por exemplo, colocar... Plataforma aqui. Eu posso pegar o centro dela e colocar aqui. Posso colocar mais um centro aqui, por exemplo. Depois, fechar aqui. Opa, errei. Clico com o botão direito. Fechar aqui. E agora, eu vou dar um Play. E observem que o nosso personagem não cai da plataforma. Porque nós configuramos perfeitamente. Nós não conseguimos pular aqui. Então, eu posso editar aqui. Mas, para isso, eu vou mostrar uma ferramenta muito legal. Eu posso simplesmente clicar aqui e colocar Sync Scene Changes. Eu vou dar um Reload aqui. Só para carregar de novo. E agora, observem uma coisa muito legal. Eu posso simplesmente apagar um Tile aqui. Voltar para o nosso mapa. Opa. Deveria ter apagado. Não sei porque não apagou. Ah, tem que salvar a cena. Vou salvar a cena. Voltar para o nosso jogo. Ué, por que não está apagando? Vamos ver. Aparentemente, essa ferramenta não está funcionando no momento. Mas, eu acho que é porque eu estou com duas Godots abertas. Ok? Então, acho que dá conflito nisso. Mas, é o seguinte. Quando você habilita essa opção aqui. Sync Scene Changes. Quando você adiciona um Tile aqui, por exemplo. Ele já vai mudar automaticamente no seu jogo. Então, se eu quisesse, por exemplo. Abaixar essa plataforma. Eu poderia simplesmente, sem fechar o jogo, vir aqui. Colocar a plataforma de novo. E, quando eu voltasse no jogo, sem precisar reiniciar nada. A plataforma já apareceria. Então, agora nós temos a plataforma. Eu nem precisei criar área de colisão nela aqui no jogo. Porque eu já tinha criado. E, isso é muito legal. Mas, nós temos ainda um problema. Observem que os quadrados aqui, não estão se encaixando perfeitamente com a nossa Tile. Então, nós temos que modificar aqui o Size. Como a nossa imagem tem 70 por 70. Como nós já vimos. 70 por 70. Agora, beleza. Se encaixou perfeitamente. Vou vir aqui. Tranquilo. Posso pular. Ok. Então, agora. Nós já conseguimos montar o nosso mapa. Do jeito que a gente quiser. Observem que essa água aqui. Ela tem um cantinho redondo. E eu não quero isso. Então, eu posso vir aqui. Na nossa cena. As vezes ele buga tudo aqui mesmo. As coisas. Isso é meio ruim. Ele buga. Ele coloca tudo junto. Eu vou fechar aqui agora. Eu tinha aberto de novo. Porque, aparentemente, estão algumas coisas bem bugadas aqui. Fechei e abri de novo. Eu vou vir aqui em Cenas. Tile Set. Essa agulha aqui tem um canto arredondado. Não tinha percebido isso. Então, eu vou vir em Tiles. E vou mudar essa água. Para essa aqui que tem o canto reto. Então, eu posso simplesmente arrastar para cá. Eu vou salvar essa cena. Vou dar converter de novo. Selecionar aqui o nosso Tile Set. Beleza. Quando eu voltar aqui para o nosso game. Se eu selecionar o nosso Tile Map. Nós já temos a água aqui. Sem aquele canto arredondado. Então, nós podemos criar um laguinho aqui, por exemplo. Um laguinho que não tem colisão. Então, se o meu personagem passar para aqui. Ele simplesmente vai cair. E vai morrer. Tranquilo. E agora, por algum motivo muito louco. Aquela função está funcionando. Sync Scene Changes. Então, eu posso colocar. Eu tenho o nosso jogo aqui. Vou executar o nosso jogo. Eu posso chegar em uma parte que, por exemplo. Eu não consigo passar. Então, eu venho aqui. Adiciono. Três Tiles, por exemplo. Volto aqui o nosso jogo. E já aparece aqui perfeitamente. Então, normalmente, quando você está fazendo mapas muito grandes. Você não quer ter que reiniciar o jogo. Jogar desde o começo. Tudo. Você quer simplesmente modificar uma Tile ali. Uma Tile aqui. Lá na frente. E aí, isso é muito legal. Porque você não precisa reiniciar nada do jogo. Então, como vocês puderam ver. É muito fácil criar um Tile Set. E muito fácil montar o seu mapa. Utilizando este recurso.